Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que tentei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando segue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tava pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Conta sem ninguém A pior parte é saber que ela também Grupo, meu tente, meu parceiro perdendo prazeres Meu parceiro Gabriel Paredão Bruno da Sapeira, tamo junto Logo eu que tentei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando segue em casa Depois de três dias de baquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não tava pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira A pior parte é na segunda-feira A pior parte é quando segue em casa A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não tá sem ninguém A pior parte é saber que ela também Saber que ela também Amém.